Música Ok, Mônica Araud, boa tarde amigos do programa Ver Mais da Rick Chancherê. Meu nome é Leandro Lorenzon, sou corretor de imóveis. Estamos aqui para trazer mais informações para você, nosso amigo telespectador, que busca saber mais sobre o mercado imobiliário, esse mercado que muito afeta a vida das pessoas, e você tem dúvidas, você que tem aí as suas perguntas, mande a sua pergunta para o WhatsApp da RickTV, que você está assistindo aqui embaixo do vídeo, e nós teremos o prazer de trazer para você ali várias respostas, lhe dando algumas sugestões de como fazer um bom negócio e realizar o sonho da casa própria. Por isso, eu conto com a sua participação, mande a sua pergunta para o WhatsApp da RickTV, e nós estaremos levando informações sobre o mercado imobiliário para tirar as suas dúvidas e trazer muita informação para você de casa. Nos vemos semanalmente aqui nesse mesmo horário.